Já estamos de volta com o seu Piauí Noa aqui na telinha do 10.1734 da manhã e olha temos novidade por aqui eu fico muito feliz de falar para você de casa que nós estamos hoje na presença de um jornalista renomável e falando de política ele deveria estar aqui com certeza e está aqui com a gente o jornalista Wesley Salles já está aqui comigo. A gente inicia a partir de hoje uma rodada de comunicação de informações para você a respeito do processo eleitoral desse pleito eleitoral e é claro com ele aqui comigo para me ajudar nessa missão incrível que é fornecer a você de casa as informações não é isso que o nosso público precisa para seguir com esse pleito eleitoral com lisura transparência e comunicação né Wesley seja bem vindo. Sem dúvida obrigado a você três a toda a tua equipe é um prazer estar aqui no Piauí Noa para a gente tratar um pouco sobre esse caso né política piauiense e claro vamos falar também em pincelar algumas coisas a nível nacional também. Fantástico olha só 7h35 da manhã e a gente começa falando a respeito das candidaturas femininas é um assunto que muito me agrada inclusive precisa de mais representatividade hoje apenas 15% né isso dos candidatos são mulheres. Pois é é é uma coisa interessante você tem uma ideia o eleitoral do piauiense em sua maioria de mulheres mais 51% é mulher no entanto quando a gente olha para as candidaturas femininas a prefeito a vice-prefeita por exemplo. Somente a prefeita você vai observar que é uma quantidade muito pequena porque no total nós temos aqui 492 candidatos a prefeito no Piauí 492 mas apenas 72 delas são mulheres então seja um número muito baixo esse aqui é um levantamento feito pela confederação nacional dos municípios e com a fonte logicamente é o Tribunal Superior Eleitoral e mostra realmente ali que o Piauí ele está com apenas 15% do seu eleitorado feminino. Certo? Certo? Perdão, 15% dos seus candidatos a prefeito mulheres. Você tem uma ideia que em Terezinha nós só temos a Luz de Mello. Apenas. Então é muito pouco ainda nós estamos dentro da média nacional como você pode ver a média nacional é de 15% e uma coisa chata isso é que em todo o Nordeste nós somos o último do Nordeste em candidaturas femininas. Portanto esse é um ponto vamos dizer assim negativo é importante que as mulheres se mostrem mais para a política de forma também a querer disputar cargos eletivos principalmente a prefeito quem sabe também a governador porque nós não costumamos ver muito esse cenário aqui no Piauí. Isso é importante porque acabam de dizer 51% mais 51% do eleitorado do Piauí é de feito por mulheres. E a gente precisa dizer que existem sim incentivos né? Tem uma lei que assegura né? 30% ali dentro né? Das coligações tudo direitinho com relação a essas candidaturas. Há incentivos para isso sim? Há incentivos e não há porque houve aí uma modificação proposta pelos senhores parlamentares que alterou de certa forma a lei então não há mais a obrigatoriedade por exemplo de você destinar de forma igualitária para mulheres para negros enfim ou seja os partidos vão poder fazer essa distribuição dos recursos principalmente eleitorais da forma que eles acharem melhor. É mais ou menos assim que funciona. Infelizmente às vezes a gente vê que há retrocessos aqui no nosso nosso eleição no código eleitoral brasileiro. Toda vez mexem um pouquinho termina fazendo esse tipo de brincadeira com a gente. É uma brincadeira realmente por isso que eu mencionei nesse tom porque realmente era uma coisa que era assegurada era uma lei assegurada e agora dessa forma. Só para registrar. Quase todos os problemas que envolvem candidaturas laranjas são geralmente mulheres que estão envolvidas. Por quê? É por elas? Não. É porque o dono do partido faz isso. Tem um assunto que a gente precisa tratar a partir de agora não é isso? Você me falou que é super importante não pode faltar aqui dentro dessa conversa. Não, não pode. Vamos falar sobre o Teocírio Alencar. Olha só, o Teocírio Alencar, ele disse recentemente que se o Bolsonaro quiser ele aceita o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acredite. Pois bem, há quem acredite também que essa história do Teocírio é só para desviar o assunto porque ele é considerado o batedor oficial do deputado e candidato a prefeito Fábio Novo junto aos seus principais adversários, nesse caso Silvio Mendes e o doutor Pessoa. Seria a oposição de referência nesse momento exato. E aí então ele estaria falando isso para tirar essa atenção e dizer que não, que ele pode sim apoiar Bolsonaro se receber apoio do ex-presidente. Então há essas duas correntes. E é importante destacar que o Teocírio é bom batedor. Que ele é bom batedor. É. E já foi inclusive durante alguns debates já foi colocado isso sobre essa situação. O fato é que ele estará hoje, ó, sabatina na TV Antena 10, começa hoje na bancada Piauí, logo ali às 10 para as 2 da tarde. Fica ligado que a partir de lá você vai acompanhar todos os detalhes. A gente precisa falar, né, a Antena 10 é referência quando se fala em sabatina, convidar realmente a população para acompanhar esse momento. E como é que acontece, né, a Antena 10 tem um jeito muito épico de trabalhar esses assuntos e essa sabatina junta o nosso telespectador. Exatamente. O pessoal está de casa, o que a gente pode esperar para mais tarde? Olha, um show de perguntas, vamos dizer assim. Mas não são aquelas perguntas tradicionais, não. São mais incisivas junto com os candidatos. E teremos hoje a estreia do nosso amigo Eliezer, que ele vai fazer companhia agora na TV Antena 10, dentro da bancada Piauí, um jornalista político experiente e que vai somar também a esta emissora e a bancada Piauí na área política. Portanto, ele estará junto com o Saib Sato, com o Beatriz Ribas, fazendo essa sabatina. E a gente vai ficar essas duas semanas por aqui com você no Piauí No Ar. Eu fico muito feliz, Wesley Salles. Eu vou deixar você comentar mais um item que eu acho que é importante, é novidade aqui para o nosso telespectador. Tem concurso na área? Tem, tem concurso na área. Foi já confirmado pelo próprio governador Rafael Fonteles, pelas redes sociais. Nós tivemos até um print, ele confirmando que haverá concurso para a Polícia Civil do Piauí. São 400 vagas, sendo 200 para cadáver de reserva. Já a partir do próximo trimestre de 2025, deve sair o edital. Está aí a confirmação. E é interessante ressaltar que ele confirmou que para delegados, o salário será de R$ 19.500,00. Para perito, R$ 11.700,00. Agentes Crivães, R$ 6.800,00. Então, o edital já já vai ser lançado a partir do terceiro trimestre do próximo ano. Ele não dá para saber ainda quantas vagas para cada uma dessas funções, porém, já está confirmado o que é muito importante. Vai estudando, meu amigo. Vai se preparando. Vai estudando, se preparando, que esse é o momento. E olha, eu preciso te dizer que eu fico de uma família, né, de pessoas que são policiais, que trabalham dentro dessa instituição e todas as vezes eu fico tentada, Wesley Salles, a quem sabe estudar realmente para ganhar uma vaga dessa. Olha só, já imaginou? Olha, ruim não é, com toda certeza. Afinal de contas, a porta de entrada para o serviço público é o concurso. E dessa forma, te dá muita segurança, é uma coisa certa. A questão salarial, aí é outra história. Você é que vai dizer se lhe acolhe ou não. Ô, Wesley, muito obrigada. Eu fico muito feliz de iniciar essa rodada de comunicação com você, que é referência no jornalismo político. Obrigado. Que está aqui dentro do nosso Piauí. Você não tem noção da satisfação que é, para mim, enquanto Três Oliveira, aqui à frente do Piauí Noir, está aqui com você, um bancadista renomado dentro do nosso programa. E você de casa, são duas semanas aí pela frente, muita informação e eleições aqui dentro da nossa TV Antena 10. E o Piauí Noir embarca nessa.